Pronto, foi. Olha o dirigível rosa ali. Essa daqui eu não lembro de ter feito. Acho que eu já fiz todas as Routrins, mas essa daqui para mim é inédita. É o Tom Routrin, é para o William. É, quem gosta de empurrar. Vambora. Dessa vez não ficou ninguém no meio do caminho. Beleza. Essa aqui a galera vai se alternando na liderança, né? Só pegando o vácuo um do outro. Estou em primeiro agora, mas já já vem um engraçadinho aí. Aí, não falei? Por enquanto ninguém rodando ninguém. Todo mundo fazendo a corrida na disciplina. Não bate não, amigo. Ah, tinha que ter. Tinha que ter um engraçado. É do carro marrom, eu não sei quem foi que me rodou. Eu sei que é o cara do carro marrom. Eu não sou vingativo não, mas é o cara do carro marrom. Que tá ali na frente. Deixa o cara do carro marrom. Eu vou chegar, relaxo. São quatro voltas. A gente tá na primeira ainda. Fique tranquilo que eu chego em você. Já rodaram outro ali, ó. Rodou duas vezes. Dá pra ficar indignado. Eu sei como é que é. Ih, caramba. Fomos três ali pra fora. Aí, tô dizendo, ó. A galera fica brincando aí, ó. Deixa eu pegar o... O nitro. Tô em primeirão. É, o segundo não tá muito longe, não. Já já eles chegam. É, mesmo você caindo, nas primeiras voltas tá de boa. Não tem com o que se preocupar, não. Ah, é, tá com a ajuda ligada, né? Meu carro tá diminuindo a velocidade. É, quem tá em primeiro, quando tá com a ajuda ligada, ele não deixa você alcançar a velocidade mais rápida, né, do carro. Já já ele passa. É, ó, todo mundo chegando de novo. Eu tenho que ficar ligado e no cara do carro marrom. Não é esse, não. Ou pelo menos, eu acho que não, né? Mas já sou o quinto. Deixa, deixa eles pegaram. Tá tudo se empurrando ali. Já já eu chego neles. Só ter paciência. Olha lá, os caras se batendo ali, aí você passa. Ai, chegue de graça esses caras. Ai, que contável. Ih, caramba. É, não, não basta zoar o outro não. Tem que sacanear todo mundo. Pô, caramba, velho. Último de novo. Relax. Tá na volta número 2. Eu vou pegar vocês ainda. É bom que vai passando, vai ganhando RP pelas passagens também. Ultrapassagem da RP, uai. Pensando que... Vamos lá, vou pegar os nitros aqui em cima mesmo. Tá em sétimo, mas tá chegando. Por isso que eu acho legal essa corrida holding, porque... você consegue... chegar no primeiro de novo. A não ser que você esteja na última volta, né? A gente tá na volta número 2. Daqui a pouco a gente vai pra... pra número 3 de 4. Deixa eu ver. Tô a 6 segundos do primeiro. Ah, eu não queria deixar eu passar não, né, vagabundo. Aí, o que empurra todo mundo. Tô falando, ó. Rapidinho você chega, os outros se batendo ali. Esse cara não sabe jogar na disciplina, não. Tem que bater no outro. É, eu já tô nos três primeiros aqui. É, eu já tô nos três primeiros aqui. Só não deixar o cara de trás me rodar. Que tá tranquilo. Todo mundo chegando junto. Aí, me vinguei. Não tô nem aí que eu fiquei pra trás. Eu deixei ele pra trás também. Deve tá indignado agora. Deve tá mordendo o travesseiro. É, rapá. Fica rodando os outros aí. Três de quatro. Beleza. Já já eu chego nele de novo. Só pra ele não esquecer que ele me rodou. Ah, ele ficou pra trás. Bem feito aí, a karma. Tô a 5 segundos do primeiro. Já já eu chego. Olha ali, ó. Os três primeiros aqui. Tô na cola de vocês. Eu sei que os caras estão na minha cola também. Volta a 4 de 4. Vamos lá, pegar o vácuo do cara. Tô com pressa. Pronto, aí. Primeiro de novo. Não falei? Só que essa daqui é a última volta, né? Tem que ficar esperto. É, não precisa passar em cima, não. Pode ser do lado que ele pega do mesmo jeito. Vou fazer um pouco de zebra aqui, pra ver se dá o glitch, né? Esse branco aqui também já me rodou, hein? Olha lá, todo mundo, todo mundo tenso. Querendo chegar em primeiro. Com vocês aí, com certeza algum vai bater. Vou em primeiro. Quis me rodar, né? Rodem-se vocês aí. Se eu fosse rodado agora, eu tava no sal. Aí o cara que roda todo mundo. Você é um vagabundo, rapaz. O cara sujo. Não, vai fora. Para de me rodar. Pô, todo mundo junto, velho. E eu cheguei rodando, né? Caraca, mil e três mensagens. Você é doido? É o do carro marrom. Pedro Carvalho, tá rindo aí. Everton, e aí, mano? Tudo bem? Espero que sim. Tá pra fazer um desafio, se você conseguir, eu te faço uma doação. Não, cara. Não, não. Não precisa mandar, não. Porque os desafios que a galera pede é praticamente impossível. E a maioria deles não doa. Os segredos. Fiquei em quarto, mas era pra ter chegado em primeiro. Foi primeiro, segundo, terceiro e quarto, todo mundo junto. Quer ver? Vocês vão ver aí no quadro. Pra ver a diferença de tempo. Questão de segundos. Aliás, de milésimos de segundo, né? É, foi sorte, amigo. Não comemora muito, não. Não comemora muito, não comemora muito, não comemora muito.